Senhora Presidente, o que nós vemos hoje, infelizmente, acontecendo com povos indígenas, e isso não resultado desse projeto, mas resultado de uma realidade histórica do nosso país, é uma desumanidade. Isso porque, apesar de possuir 14% do território nacional, os povos indígenas têm os piores índices socioeconômicos. Hoje você tem indígenas morrendo em razão de causas medievais, que já foram erradicadas pela nossa sociedade há tempos, de desnutrição, de diarreia, de problemas básicos, que seriam solucionados com desenvolvimento, seriam solucionados com saneamento, que seriam solucionados com acessos a serviços básicos, que muitas vezes hoje não podem acontecer em razão desse paternalismo estatal que é imposto sobre terras indígenas. A gente age não querendo dar a propriedade para que os povos indígenas possam fazer o que bem entenderam com as suas terras. A gente não dá a liberdade para que eles trabalhem, a gente não dá a liberdade para que eles prosperem, a gente não dá a liberdade para que eles se desenvolvam. Pelo contrário, a gente diz, olha, na Constituição está escrito que são terras indígenas, mas, no final das contas, é a União, é o Governo, é o Ministério da Justiça, é a FUNAI, é o Congresso Nacional, que vai decidir o que vocês podem ou não podem fazer com as suas terras. Isso não é liberdade, isso não é defesa de direito dos povos indígenas. Pelo contrário, isso é cerceamento do direito que eles teriam à saúde, do direito que eles teriam ao saneamento básico, do direito que eles teriam ao desenvolvimento econômico. Um dos principais pontos do texto que a gente está debatendo aqui hoje é justamente a possibilidade de que os indígenas possam fazer parcerias dentro dos seus territórios, da propriedade que deveria ser deles, mas que na prática é da União, para poderem se desenvolver socialmente, economicamente, para poder firmar contratos, coisas que a maior parte dos indígenas querem fazer. E aqueles que não querem fazer não vão ser obrigados a fazer, é uma liberdade que se está dando dentro do projeto. Ah, mas você vai contaminar a cultura indígena com o homem branco, com o não indígenas. Quem disse que isso é contaminação? A gente vive num país extremamente miscigenado, multicultural, de imigrantes, empreendedores, descendentes das mais diversas nações, sem que isso causasse nenhum prejuízo a nenhuma cultura de ninguém que tivesse qualquer ascendência europeia, asiática, africana, ou o que quer que seja. Por que com os povos indígenas isso seria diferente? Por que o multiculturalismo, por que a diversidade de culturas e o caldeirão cultural do qual o Brasil faz parte, integra e produz, tem de excluir, tem de deixar de fora os povos indígenas em nome, supostamente, do direito desses próprios povos indígenas? O que a gente vê aqui não é defesa do direito dos indígenas poderem fazer o que bem entenderem com as suas terras. O que a gente vê aqui é uma tutela. É como se a gente os tratasse não como seres humanos, mas como coisas que precisam ser regulamentadas, que precisam ser direcionadas, dirigidas pela Constituição, pelo Estado, pela União. Como se aqui de Brasília nós tivéssemos mais capacidade de decidir as atividades que podem ou que não podem ser exploradas pelos indígenas do que eles mesmos na ponta. E isso é absurdo. Fazer contraposições falaciosas, fazer afirmações mentirosas para dizer que não, se trata de uma disputa dos grandes ruralistas que querem desmatar as terras indígenas. Vale lembrar que hoje a maior proporção de terra preservada de mata nativa está em imóveis rurais, principalmente na Amazônia, que a reserva legal é de 80%. E o produtor rural brasileiro, ah, mas porque ele é bonzinho, porque ele é legal, porque ele é caridoso, porque ele pensa nos outros? Não. Pelo próprio lucro. Para conseguir empréstimo em banco para o seu financiamento, para o funcionamento do seu empreendimento, ele segue as melhores práticas internacionais de proteção e de cuidado ao meio ambiente. Para conseguir ter acesso às prateleiras europeias, americanas, asiáticas, eles seguem as melhores medidas de proteção ao meio ambiente, de uso de defensivos agrícolas, de uso de fertilizantes, de desmatar o mínimo possível e tudo dentro da legislação e de preservar a maior parte das matas nativas desse país. A proporção exata que nós temos hoje de preservação em propriedade rural é de 25,6%, mais do que o dobro do que a gente tem em unidades de conservação integral, por exemplo. Praticamente o dobro do que a gente tem de preservação em terras indígenas. 25,6% do que a gente tem de mata nativa é mantido em propriedade privada. Quando muitas vezes a gente vê o discurso de que é só o Estado que consegue proteger a Amazônia contra os interesses do capital malvado, só a propriedade, a demarcação de terras indígenas que é capaz de promover a preservação do ambiente. O que a gente vê é justamente o contrário. 66% da mata nativa dentro de propriedades rurais é preservada. Esses são os dados que nós temos hoje. E mais do que isso, nós temos uma desproporção. Os indígenas representam 0,43% da nossa população e já ocupam hoje em terras demarcadas 12,63% das terras brasileiras. O problema não é falta de terra ou uma injustiça histórica. O problema é o impeditivo que este Congresso Nacional e que a Constituição Brasileira criam para que os próprios indígenas tenham a liberdade de promover esse desenvolvimento econômico e social. E mais, dizem que não. Hoje o processo já é transparente, que os Estados e municípios e que os interessados, ou seja, aqueles que vivem naquela terra, já têm o direito amplo à informação. Eles já conseguem participar e exercer seu direito de ampla defesa, de contraditório, e mostrar as razões históricas, culturais, pelas quais eles têm aquele direito àquela terra. Mas o que acontece na prática não é isso. Hoje os Estados e municípios e aqueles interessados no território indígena, ou que seria indígena, que tem uma reivindicação indígena, só são escutados depois que é feito o estudo, depois que é feito o chamado RCID, é o relatório de caracterização de território indígena. Só depois que as conclusões já foram tomadas, só depois que o estudo já foi feito, só depois que a demarcação de terra indígena já está firmada, que aqueles que estão interessados podem participar do processo, que quem vive naquela terra, que quem produz naquela terra, que quem nasceu naquela terra, tem o direito de participar e de exercer o direito à ampla defesa, ou contraditório. Um relatório da CPI da FUNAI mostrou, inclusive, um caso de uma área reivindicada em Mato Preto, que mostrou que havia uma reivindicação indígena devido a um acampamento guarani, que estava lá desde 2003, e que o estudo ignorou completamente a existência de um cemitério polonês, de uma terra que já estava lá há muito tempo, que já estava sendo ocupada, produzida há muito tempo, e que foi completamente ignorada pelo relatório de caracterização de limite de terra indígena. É justamente essa transparência que a gente quer trazer para o processo, quer fazer com que a participação de todos os envolvidos seja desde o início, durante o estudo, depois do estudo. Hoje é só depois que as conclusões já foram tomadas que você tem o direito de participar e de dizer se aquela terra é sua ou se não é. É esse tipo de abuso na delimitação de terra que a gente quer combater. Não se está acabando com demarcação de terra indígena. Isso também é mentira. O processo é previsto constitucionalmente. Se a gente quisesse, ainda que o Parlamento quisesse, tivesse a intenção de acabar de qualquer maneira com terras indígenas, ainda assim isso teria de ser feito via PEC. Se o PL acabasse com demarcação de terras indígenas, no outro dia o Supremo Tribunal Federal derrubaria, e todos os deputados aqui sabem disso, a favor e contra o projeto. O que há é uma regulamentação de um processo com as 19 condições que o Supremo Tribunal Federal já considera na sua jurisprudência para demarcação de terra indígena. O que nós estamos colocando em lei é o que já é aplicado pelo Supremo Tribunal Federal em jurisprudência. Não existe o abuso, não existe o avanço, não existe o apocalipse que está sendo pintado aqui. É muito distante do da realidade. O que se quer é dar dignidade a povos tradicionais. O que se quer é dar direitos a povos tradicionais que hoje, como eu disse, têm as piores condições de vida do país. Apesar da abundância de terras, hoje não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso ao saneamento, não tem acesso ao desenvolvimento econômico, em razão de limitações impostas por este Parlamento, pela Constituição, pela legislação, pelo Ministério da Justiça, pela FUNAI, enfim, por aqueles que querem tutelar os interesses dos indígenas em nome deles. Como se a FUNAI soubesse o que é melhor para os indígenas do que as próprias tribos, do que as próprias comunidades. é esse o tipo de abuso que nós queremos combater, é esse retrocesso contra a vida, contra a dignidade, contra a liberdade, contra o desenvolvimento socioeconômico de povos indígenas, que nós queremos debater nesse projeto, e por isso que nós estamos fazendo aqui na Comissão de Constituição e Justiça, esse amplo debate com o direito de todos aqueles que estão inscritos debaterem. Por isso, presidente, meu posicionamento é absolutamente favorável ao relatório do deputado Arthur Maia, entendendo que o objetivo do projeto é levar a dignidade a esses povos tradicionais, é fazer com que eles saiam da situação precária em que eles se encontram hoje, sem a menor condição de sobrevivência e de desenvolvimento socioeconômico. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.